Boa tarde, meus amores. Vamos lá dar início à nossa quinta-feira. Isso mesmo, quinta-feira. Lá na Escola João Veríssimo, Tia Mônica e Elizabeth, essa aqui vos falam. Vocês, nós, fazemos parte do quarto ano B, na data de 24 de novembro de 2020. Isso mesmo, 24 de setembro. Hoje, quinta-feira. Vamos começar o nosso primeiro momento com matemática. Vamos hoje trabalhar a prova real da multiplicação e da divisão. Página 219, que é a explicação, e vocês vão fazer as páginas 220 e 221. Prova real. Você sabia que depois que nós resolvemos as continhas de adição, subtração, multiplicação ou divisão, Podemos nós mesmos corrigir contas para ver se estão certas ou erradas? Isso mesmo, você pode corrigir sozinho suas continhas para saber se errou ou acertou o cálculo. Isso se chama prova real. E não é nem tão pouco difícil. Vem comigo, que vocês vão aprender rapidinho. Operação inversa. Uma característica muito importante das operações de matemática É que todas elas possuem uma operação inversa. Ou seja, uma maneira de resolver a conta de trás para frente. Iniciando pelo resultado final e terminando no número inicial da conta. É justamente essa operação inversa que chamamos de prova real. Ficou confuso? Talvez você entenda melhor na prática. Prova real da multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quando queremos tirar a prova real de uma multiplicação, precisamos dividir o resultado por qualquer uma das duas parcelas para obter a outra parcela. Neste caso, não importa se você vai dividir pela primeira ou pela segunda parcela. Multiplicação. Então, eu tenho a multiplicação. 9 vezes 2, que dá 18. Aí eu vou fazer a prova real. Eu pego o resultado e divido tanto pela primeira ou pela segunda parcela. Eu posso dividir 18 dividido por 2. O número multiplicado por 2 é 9. 9 vezes 2, 18. Ou o 9 pode ser o divisor, que vai dar o mesmo resultado. Utilizando a divisão, podemos verificar se a multiplicação está correta. Se utilizarmos a divisão, podemos verificar se a multiplicação está correta. Então, eu tenho 2 vezes 5, 10. Pego o resultado e boto ele no dividendo. Pego uma das parcelas e coloco no divisor. Se eu pegar a segunda parcela, eu multiplico a primeira parcela. 2 vezes 5, 10. Ou o 10, que é sempre o resultado, vai para o divisor, dividendo. E a parcela vai para o divisor e vice-versa. Está vendo? Só há uma troca de lugares. E o resultado vai ser o mesmo. Prova real da divisão. Da mesma forma que a divisão é o inverso da multiplicação, a multiplicação também é o inverso da divisão. Então, se quisermos tirar a prova real da divisão, nós apenas precisamos multiplicar o quociente pelo denominador. E o resultado deve ser igual ao dividendo. Não entendeu? Vamos lá. Olha o exemplo. Eu tenho 20 dividido por 2. Qual é? 2, primeiramente, né? 2. Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 2? 1, porque 1 vezes 2, 2. Aí, eu boto o resultado, deixo 0, aí formei de novo. Né? 20, 0. Porque 2, 10 vezes 2, 20. Já faço direto. Eu só ia botar 0 no quociente. 20 para 20, nada. Aí, eu tiro a prova real. Eu pego o quociente e multiplico pelo divisor. Que o resultado tem que ser igual ao dividendo. Se não for igual ao dividendo, essa sua conta está errada. Eu faço a divisão. Quando terminar a divisão, eu pego o quociente. Multiplico pelo divisor. E o resultado tem que ser o dividendo. Tá certo? Ó. Utilizando a multiplicação, podemos corrigir o cálculo da divisão. Ó. Eu tenho 15 dividido por 5. Dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Aí, eu pego o quociente e multiplico pelo divisor. Que tem que dar o dividendo. Aqui também, ó. 18 dividido por 2. Dá 9. 9 vezes 2, 18. Para 18, nada. Pego o quociente. E multiplico pelo divisor. E multiplico pelo divisor. O que tem que dar o dividendo. Problemas convencionais da página 220. Arme e efetue. Arme, efetue e tira a prova real da multiplicação. Você vai fazer a multiplicação e tirar a prova real. Segundo. Arme, efetue e tira a prova real da divisão. Então, no primeiro, você vai resolver e quando você vai pegar o resultado, vai dividir. No segundo, você vai pegar e vai multiplicar. Olha as explicações de dia e também lê a página 219 que vocês tiram todas as dúvidas. Porque lá também está mostrando, explicando como fazer. Lembra? Lê para conhecer. Lê para entender. E lê para responder. No terceiro, resolva as divisões e relacione-as à prova real correta na outra coluna. Então, eu tenho as divisões e do outro eu tenho a prova real. Aí você só vai ligar. Mas tia, tem mais prova real do que as operações. Certo? Porque ele pode ter mais de uma prova real. As operações abaixo são inversas e se completam. Pinte da mesma coisa as operações que correspondem. Você vai ter que resolver e você vai ver se elas se completam. Ok? Daqui a pouco voltaremos com a nossa aula de história. Já está aí o comecinho dela. Me aguarde que já só eu volto. Tchau!